E a mineradora Samarco, responsável pelas barragens que romperam em Minas Gerais e que despejaram a lama no Rio Doce, assinou um acordo que prevê gastos de um bilhão de reais na recuperação do meio ambiente de pagamento de indenizações. O acordo envolve a empresa, o Ministério Público Federal e também o Ministério Público Estadual. O anúncio foi feito na tarde de hoje pelo Ministério Público Estadual de Minas Gerais. Segundo o órgão, a empresa terá de informar mensalmente os gastos com as ações de recuperação do Rio Doce.